Como elas nos ameaçaram, então nós resolvemos, pra continuar o nosso trabalho, chamar a polícia. E aí eles vão agora até lá no acampamento com a gente, que só assim a gente consegue mostrar mais de perto o cenário desse acampamento aqui. Bom, a polícia continua aqui atrás da gente, ainda bem, aí assim a gente se sente mais seguro pra chegar próximo. Gente, olha só, resto de comida, a bagunça que eles fazem, fazem banheiros sanitários nesse espaço aqui também. Tem resto de tudo, né? De garrafa de bebida, de comida, tem roupas aqui também. Isso aqui é a fogueira, onde eles fazem as refeições que a gente conseguiu ver lá de cima. Olha só, eles fizeram macarrão pra comer. E aqui alguns colchões, olha. Acho que é onde eles dormem. Colchão aqui, fizeram ali uma espécie de barraca, com aquele lençol. Mais aqui, outros colchões que eles passam a noite, se tiver que ter alguém aqui, não. Eles sumiram, não tem mais ninguém aqui, por isso que a gente conseguiu ter acesso com a ajuda da polícia também. E aqui, olha só, a prova de que eles usam drogas. Olha, a lata que eles transformam em cachimbo pra fumar o crack. E o cheiro, gente, o cheiro disso aqui é insuportável. Agora, aquela cena que a gente mostrou lá do lado de dentro, que era o restaurante, do hotel, está aqui, olha. Esses buracos que eles fazem pra pedir comida, pra ameaçar, pra jogar lixo lá pra dentro, fizeram aquele maior. Essa área aqui, como a gente mostrou anteriormente, está toda desativada. Olha aqui em cima, do telhado do restaurante e do hotel. É também um lixão. E bem aqui, essa aqui é a parede de um outro hotel. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pezes aqui pelo chão, cuidado onde a gente pisa. Essa aqui é a parede de um outro hotel, olha só. E pelo que a gente vê, essa aqui também é a área de refeições do restaurante, pra gente ver mesas e cadeiras. É por isso que os donos de hotéis aqui estão apavorados com essa situação. Aí a polícia veio aqui agora fazer uma busca atrás de algum produto ilícito, né, drogas, armas. Olha, dentro dessa caixa, isso é ração, né, parece ser ração. Aqui, olha, uma faca, o senhor achou uma faca. Isso aqui eles usam como arma. A arma pra intimidar as pessoas e, segundo eles, quando a polícia aborda, é pra cortar carne, pra fazer a comida deles no local. Todos eles, a maioria deles, anda com uma faca na cintura e essa é sempre a resposta. Que tá, é pra cortar carne, é pra fazer a alimentação deles. Enquanto isso, eles estão utilizando isso aqui pra ameaçar as pessoas na rua, pra obrigar as pessoas a dar, a dar gorjeta, a dar dinheiro, pra que eles possam beber e fazer o que não deve no meio da rua do núcleo bandeirante. A dona Arminda é dona de um dos hotéis que fica ali na esquina onde os mendigos agora ocuparam lá. A senhora diz que há 30 anos tem esse hotel aqui e nunca viu uma situação parecida como essa. Nunca vi. É a primeira vez esse ano, tá assim, chama a polícia, na meia hora eles voltam. É sujeira, é droga, porque a gente tem medo de sair na rua. E os hóspedes, como é que vêem essa situação? O café da manhã tá ficando insuportável, porque eles ficam ali em volta, fazendo comida, fazendo todas as necessidades ali em volta. Entendeu? Então não tem como sustentar isso. À tarde ali, embaixo das árvores, já cortei aquelas árvores várias vezes, eles ficam ali à tarde. Fazendo o quê? Fazendo sério. Pra todo mundo ver, qualquer hora do dia. Tá insustentável pra senhora? Sustentável. O que a senhora pensa em fazer? Eu prefiro, eu queria que a administração, algum órgão competente, que retirasse, levasse com abrigo, cuidasse. Eu não sou contra eles, não. Eu quero que eles tenham um apoio mais longe, no lugar certo. E o aposso. E o problema é realmente do Estado, no caso, do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. É o governo, vem cá, Jota, vem cá, então corta aqui. Se eu ficar aqui na cama 32, você corta e mostra lá também. E o problema é do governo do Distrito Federal. É o governo do Distrito Federal que precisa buscar uma solução para os moradores de rua. Não só aí no Núcleo Bandeirante, não. Em todo o DF, no final da Asa Norte, é impressionante o número deles. Aqui na 308 Sul também, na Rua da Igrejinha, é impressionante a presença deles. Poxa, Henrique, como é que vai fazer? Não sei. Tem gente muito bem paga para pensar numa solução para isso. Sai governo, entra governo, Brasília continua da mesma maneira. É um problema social enorme, enorme. Mas uma solução precisa chegar mais rápida. Mais rápida. Deixa eu ter mais detalhes aqui com Maíra Guedes desse caso. Diga lá, Maíra. Oi, Henrique. Olha só, a gente acompanhou aí na reportagem agora que depois que a equipe da França e Rodrigues, que é composta pelo Régio Zalves, o repórter samatográfico, e também pelo João Batista Alcirá, eles que fizeram um excelente trabalho durante essa reportagem, eles foram acompanhados da polícia militar até o local, e a gente observou que todos os moradores de rua sumiram, Henrique. Depois disso, a administração foi lá, a administração do Núcleo Bandeirante, recolheu tudo, toda essa bagunça que eles deixaram, roupas, lençóis, colchões, comida, e também essa faca que a polícia militar encontrou. E nós conversamos também com a polícia militar, tá? A polícia disse que vai reforçar a segurança no local, e conversamos também com o assessor da administração regional do Bandeirante, Henrique. Vamos ouvir. É uma situação complicada. A nossa parte que nós fazemos, junto com o governo, nós temos a CEDESC, que cuida da parte social, e de 15 em 15 dias é feito um levantamento, eles vêm, fazem uma abordagem, encaminham os que tiverem problemas de saúde, encaminham para o posto de saúde, encaminham para retirada de identidade e para o abrigo. Só que nem todos, eles não são obrigados a ficar no abrigo, uns retornam, né? Então é uma situação muito complicada. Vocês têm tentado, né? Não, temos tentado e já melhorou bastante. O Bandeirante melhorou bastante. Tinha bem mais moradores de rua. Ô, Maíra, é um drama. É um drama, um drama que realmente perturba, um abacaxi, na verdade, agora para o governo Agnello Queiroz. A solução em definitivo nunca vem, e eu só acredito numa solução definitiva, viu, Maíra? Se houver uma ação integrada de governo, você viu aí a administração dizendo o seguinte, a nossa parte nós estamos fazendo. A polícia militar, a gente viu, faz também a sua parte no trabalho de prevenção. A ação social diz que faz a parte dela de 15 em 15 dias, no caso aí do Bambam, indo lá, dando uma sugesta, cadastrando, levando para o posto de saúde, de repente, dando uma grana para voltar para casa. Mas e aí? E aí? E qual é o próximo capítulo? Daqui a três dias a gente vai voltar nesse mesmo local e vamos encontrar eles lá, novamente perturbando todo mundo? Qual é a solução? Que pergunta difícil que eu te faço, hein, Maíra Guedes? É, Henrique, uma pergunta difícil, e ao mesmo tempo que você me fez a pergunta, já afirmou, né, uma resposta. Infelizmente, daqui a três dias nós vamos encontrar essa mesma situação, porque a gente bate na mesma tecla há muito tempo. Passa a bola para um, passa para outro, a Sedeste faz a parte dela, a administração também, a polícia militar diz que faz também, mas a mesma questão que vem à tona, esses moradores de rua não são obrigados, Henrique, a irem para um abrigo, eles só vão se quiserem. E diante da situação que eles vivem, estão ali nas ruas, conseguem dinheiro, conseguem comida, têm acesso fácil a drogas, eles não vão querer sair das ruas para ir para um albergue, para algum abrigo, né? Essa é a realidade dos moradores de rua. A gente realmente não sabe qual é o ponto, o que tem que ser feito, para que eles, de fato, saiam dali e deixem as pessoas que vivem em volta, que trabalham em volta, viver de uma forma mais tranquila, né, Henrique? Até porque, não é, Maíra? O nosso albergue que recebe essas pessoas é simplesmente um horror. Muito obrigado, Maíra Guedes, aqui no nosso...